Fala pessoal, beleza? Aqui é o Ait e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os melhores games que vão lançar neste ano de 2017. Lembrando que todos os jogos que eu falar nesse vídeo estarão disponíveis para você comprar na loja Game for Fun. É a melhor loja de games digitais do Brasil. Se você se interessar por algum jogo, entre na descrição no link da Game for Fun e compre o seu jogo lá. Então bora conhecer os jogos. Destiny 2 é um jogo de tiro em primeira pessoa de ação e aventura. Na primeira edição, Destiny falhou no modo história. Porém, a empresa prometeu que no Destiny 2 teremos um modo campanha melhorado. Falando na jogabilidade, Destiny é considerado por muitas pessoas um jogo de FPS muito divertido de jogar, com vários modos co-op pra você jogar com seus amigos. O jogo vai lançar dia 6 de setembro para Xbox One, PS4 e PC. PES 2018, o jogo de futebol publicado pela Konami. Em 2018, ele chega com algumas melhorias. O jogo promete melhorias na iluminação, revisão dos modelos dos jogadores, desde as expressões até movimento dos personagens. Terá também um novo modo copy online pra você jogar com seus amigos. O PES 2018 chega dia 12 de setembro para Xbox One, Xbox 360, PS4, PS3 e PC. A Sony trouxe na sua conferência da E3 o jogo Marvel vs Capcom Infinity. Pra quem é fã tanto da Marvel como da Capcom, o jogo de luta tem tudo pra fazer muito sucesso. Com muitos personagens famosos como Homem de Ferro, Hulk e Dante. O game tem uma versão de testes para você baixar caso queira testar a beta do modo história. O jogo chega dia 19 de setembro para Xbox One, PS4 e PC. Project Cars 2, que tinha data indefinida até poucos dias atrás, finalmente foi anunciado que sairá para Xbox One, PS4 e PC no dia 22 de setembro. Pra você que curte um bom simulador de carros, não perca a oportunidade de jogar Project Cars 2. O anual FIFA 18 já tem data pra sair. Vai ser dia 29 de setembro. Após o grande sucesso do modo jornada no FIFA 17, onde contava a história de Alex Hunter, desde criança até a vida de profissional, a EA vai seguir nessa linha e o modo jornada terá continuação. O jogo vai sair para PS4, Nintendo Switch, Xbox One, PS3, Xbox 360 e PC. Chegando agora no mês de outubro, teremos o lançamento do exclusivo da Microsoft, Forza Motorsport 7. Este que é o jogo de carro simulador da Microsoft. A franquia sempre intercala entre o jogo mais arcade, que é o Forza Horizon, e o simulador, que será este ano a sétima edição. Com gráficos lindos mostrados na E3 2017, rodando no Xbox One X, o jogo chega dia 3 de outubro apenas para Xbox e Windows. Um dos títulos mais aguardados para 2017, Shadow of War, que é a sequência do jogo Shadow of Mordor, o consagrado sistema Nemesis será expandido. Agora, a técnica será aplicada ao mundo inteiro do novo jogo, em que a ambientação e os personagens serão todos moldados pelas ações e decisões do jogador. Criando uma experiência única de gameplay a cada um. O jogo chega dia 10 de outubro para Xbox One, PS4 e PC. Anunciado na E3, na conferência da Bethesda, The Evil Within terá continuação, a sequência do game de terror de sobrevivência. O trailer divulgado pela Bethesda não tem cenas do jogo rodando, mas mostra que a trama segue um enredo bem perturbador, como no primeiro game de 2014. Já vão preparando aí para levar bastante susto que o jogo chegue em breve. Chega dia 13 de outubro para Xbox One, PS4 e PC. Em outubro, também é hora de dar boas risadas com o humor negro de South Park, a fenda que abunda força. Só pelo nome já podemos perceber do que está por vir na franquia da Ubisoft. Além da divertida narrativa, o jogo tem combates RPG. Se você gosta dessa combinação, aproveite para jogar o novo South Park. O jogo chega dia 17 de outubro para Xbox One, PS4 e PC. Depois de algum tempo sem dar as caras, a franquia Assassin's Creed terá um novo jogo. A própria Ubisoft disse que iria dar um tempo na franquia que era anual, para poder trazer algo novo, pois os jogos anteriores não estavam mais chamando tanto a atenção do público. Dessa vez, vamos ao Egito acompanhar o começo da história dos assassinos. O jogo está muito bonito e traz novas mecânicas. Se você é fã de Assassin's Creed, não pode deixar de jogar Assassin's Creed Origins. O jogo lança dia 27 de outubro para Xbox One, PS4 e PC. Durante sua conferência da E3, a Bethesda revelou mais uma sequência de franquia. Além de The Evil Within, vamos ter continuação de Wolfenstein. O jogo será ambientado nos Estados Unidos, dominado por nazistas. No game, você terá que lutar contra os alemães em lugares como Roosevelt, Novo México, Nova Orleans e também uma Manhattan pós-nuclear. O jogo parece incrível pelo trailer e o jogo vai sair dia 27 de outubro para Xbox One, PS4 e PC. A franquia anual de Koff Dutch vem com uma grande mudança. Com o público dividido entre quem curte guerras com cenários antigos e outros que preferem um cenário mais futurista, COD acabou perdendo um pouco de público focando apenas no futurista. Seu concorrente BF1 optou por voltar à Primeira Guerra e fez muito sucesso. COD dessa vez vai voltar muito no tempo para a Segunda Guerra, tentando melhorar de novo o seu nome. O jogo lança dia 3 de novembro para Xbox One, PS4 e PC. Need for Speed Payback, o próximo jogo da grande franquia que tem milhares de fãs pelo mundo. Um jogo de mundo aberto de corrida sensacional, cheio de desafios para você que curte velocidade. O trailer de gameplay mostrado na E3 foi sensacional e o jogo está muito bonito. O jogo chegará dia 10 de novembro para Xbox One, PS4 e PC. LEGO Marvel Super Heroes terá uma continuação no seu segundo game. Anunciado pela Warner Bros, o título vai lançar dia 14 de novembro para Nintendo Switch, PC, Xbox One e PS4. Você poderá jogar com os Guardiões, Doutor Estranho, Thor, Hulk, Pantera Negra, Capitão Marvel e muitos outros. Se você gostou de jogar LEGO Marvel Super Heroes, você não pode perder essa continuação. Aos fãs de Star Wars, o jogo Star Wars Battlefront 2 será lançado dia 17 de novembro. Um jogo de ação de tiro em primeira pessoa e terceira pessoa publicado pela EA. Na E3 desse ano, foi mostrado gameplays empolgantes do jogo. Se você curte esse estilo de game, não pode deixar de jogar. Lembrando galera, todos esses games estarão à venda na loja Game for Fun, a maior loja de games digitais do Brasil com preços incríveis. Se você quiser comprar algum desses jogos, entre no link da descrição e compre na Game for Fun. Bom galera, esses foram os jogos que eu queria mostrar para vocês e que eu acho que valem a pena jogar em 2017. Se você for novo aqui na central, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificação para receber outros vídeos. Aqui quem falou com vocês foi o Ait e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu galera, tô indo nessa. Fui! Fui!